As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Renascimentos Libertadores do livro Até o Fim dos Tempos do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. As anêmonas em flor padeciam a constrição do calor e murchavam, deixando manchas coloridas sobre o verde desbotado das ramagens ressequidas. O dia amanhecer amorno e a torre da Judéia de solo calcinado, como o coração dos seus habitantes, pronunciava calor sufocante. Eles haviam chegado da Galiléia em marcha tranquila, passando pelas povoações e casarios esquecidos dos administradores, nos quais paravam para adquirir alimentos e conversar com os aldeões. Para aquelas gentes simples e sofridas das regiões remotas das cidades grandiosas, o contato com Jesus significava uma primavera formosa, explodindo luz e harmonia na cusca das suas almas. Ademais, por onde ele passava, mesmo que não se fizessem necessárias as curas ostensivas ou que não ocorressem de forma pujante, permaneciam suaves aragens de paz e todos se sentiam reconfortados, tocados nos recessos do ser. Quem era aquele homem que sensibilizava aos multidões, atraindo crianças higienas ao regaço, anciãos aos acolhimento, enfermos à misericórdia, loucos de obsessos à paz e às próprias condições difíceis da natureza, há uma alteração perceptível para melhor. Interrogavam-se todos quantos lhe sentiam a aura irradiante de amor. Inevitavelmente, permaneciam atraídos e mesmo quando não o podiam seguir, em razão das circunstâncias do momento, jamais o esqueciam, aguardando que ele voltasse entre hinos de júbilo interno e esperanças renovadoras. A sua palavra cálida adquiria musicalidade especial de acordo com as ocasiões e ocorrências, tendo modulação própria para cada momento, penetrando a acústica da alma de forma inesquecível. O início desse belo texto de Amélia Rodrigues nos mostra claramente todo o fascínio que Jesus exercia sobre as multidões. Mesmo quando ele não realizava curas, nem fatos, digamos assim, extraordinários, as pessoas se sentiam extremamente atraídas por ele, pelo seu fascínio, pelo seu magnetismo pessoal. Aquelas até mesmo que não podiam segui-lo, por força das circunstâncias, de impedimentos, outros, ficavam na esperança de que ele voltasse. A sua voz era como música. As pessoas se sentiam extremamente felizes e reconfortadas ao lado do mestre. Nós vemos aqui quanta beleza e quanto amor apenas a presença do mestre Jesus transmitia a todas as pessoas. Em especial aquelas pessoas deserdadas do mundo, esquecidas das autoridades que viviam nos recantos mais remotos daquele país. Como elas se sentiam acolhidas, amadas e amparadas pela simples presença do mestre Jesus entre elas. Nesse início de nossa poetia, Zamélia Rodrigues, Renascimentos Libertadores, a benfeitura nos informa exatamente daquela sensação que as pessoas, quando encontravam com o mestre amado, elas percebiam um verdadeiro balsamor, um elixir. Era algo extraordinário, mesmo aqueles que não tinham as suas mazelas realizadas, curadas, as suas situações tratadas. Mas o bem-estar, a calma, a forma com que Jesus passava aquele seu amor, era como se ele reacendesse as cores da vida e o perfume de todas aquelas flores que estavam meio que desabrochando ainda e que necessitavam daquele reencontro com o mestre amado. Realmente é Jesus para todos nós esse reacendimento das nossas vibrações mais íntimas e o encontro com ele sempre despertava exatamente isso, né? Essa esperança, essa vontade de viver, essa possibilidade de algo a mais. Ele representava exatamente isso, a esperança em dias melhores. É muito difícil conceber-se na atualidade tumultuada da sociedade o significado da presença de Jesus e o convívio com ele em razão dos novos padrões comportamentais e dos interesses em jogo de paixões agressivas e asselvajadas. Entretanto, numa pausa para reflexão, numa silenciosa busca interior, num momento tranquilo de espera, pode-se ter uma ideia do grandioso significado da convivência pessoal com ele. Isso porque as motivações sociais e econômicas do momento terrestre são muito tormentosas e as conquistas parecem sem sentido após conseguidas, não preenchendo os vazios do coração, que prossegue inquieto, aguardando. Aqueles eram diferentes, sim. Não obstante, as criaturas eram muito semelhantes às atuais, em razão das suas necessidades espirituais que se apresentavam como angústias para imediato atendimento, face ao desconhecimento das leis soberanas da vida que estavam restritas aos impositivos da intolerância religiosa e às descabidas exigências políticas. O ser humano sentia-se relativamente feliz quando podia desfrutar dos jogos da ilusória ribalta dos prestígios econômicos, sociais e políticos, cujas vantagens sempre deixavam um gosto azinhavrado de decomposição. Sem uma visão mais profunda do significado da existência, sem uma psicologia pessoal mais lúcida, após as mentirosas vitórias sentia-se frustrado, atirando-se nos fossos da promiscuidade moral ou nas rampas da perversidade guerreira, quando esmagava outros e consumia nas chamas da crueldade seus bens, seus animais, seus descendentes que eram reduzidos à ínfima condição de escravos. A esperança de um libertador pairava em todas as pessoas em Israel, que desejava, por outro lado, tornar-se uma nação escravizadora em revanche contra todos aqueles outros povos que a afligiram. Não era um anseio justo e nobre para a conquista da liberdade, mas uma ambição para a vingança. Amélia Rodrigues nos relata, nesse trecho, que na época de Jesus as pessoas estavam muito mais voltadas à aquisição de bens materiais, de riquezas, de poder, de supremacia uns sobre os outros, da mesma forma que nos dias de hoje. Não muito diferente. O homem de hoje procura adquirir bens materiais, adquirir posição de destaque na sociedade, enfim, é se posicionar de uma forma de maior destaque entre os demais companheiros de caminhada. Da mesma forma que, naquela época, se Jesus surgisse hoje entre nós, dificilmente a humanidade compreenderia a sua mensagem sublime de amor e de fraternidade. naquela época as pessoas não foram capazes de compreender a importância do convívio com Jesus, a magnífica instrução que ele trazia para todos nós em termos de evolução moral e espiritual e de aprendizado no relacionamento entre os seres humanos. Hoje seria exatamente igual, não temos dúvida. E Amélia coloca muito bem isso. Naquela época os judeus aguardavam para o Messias, que seria o Messias guerreiro. O Messias queria finalmente libertá-los do jugo romano e elevá-los à categoria de não apenas um povo livre, mas um povo que estaria acima de todos os outros. O desejo efetivo do povo judeu não era apenas de liberdade, mas era também aliada à liberdade, o desejo de se vingar de todos aqueles que haviam subjugado e escravizado ao longo dos séculos. É muito verdade, Silvia, que você comentou agora, nessa parte do texto de Amélia, quando ela nos revela exatamente isso, que no passado, como nos dias atuais, a confusão sobre a mensagem do Cristo, ela é bem aceita, mas ela não é vivenciada. A maioria de nós interpreta a sua boa nova, a boa notícia, o seu evangelho de luz e de amor, como, na realidade, imagens, como verdadeiras situações que estão distantes e que, de uma certa forma, apesar de serem agradáveis, elas funcionam mais como algo que é para a gente apreciar do que para vivenciar em si. E quando, na realidade, não deve ser dessa forma. O próprio Mestre Amado nos afirma que nós devemos viver em espírito e verdade as suas orientações para que nós possamos nos encher de satisfação do amor e, de uma certa forma, da plenitude que Ele nos pede para que nós vivamos exatamente como Ele nos orientou, com amor, com justiça, amando a Deus e amando ao próximo. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, analisando o texto Renascimentos Libertadores, do livro Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, prosseguir com a nossa análise de hoje. Surge Jesus e os olhos ansiosos das massas voltam-se para Ele com variados anelos que se diversificam desde as necessidades orgânicas, as ambições guerreiras, as alucinadas questões de supremacia de raça e de religião, esses permanentes adversários do processo de evolução do espírito humano. A sua, no entanto, era outra missão, libertar o indivíduo de si mesmo da inferioridade que lhe predomina no caráter e nos sentimentos. É natural, portanto, que não fosse compreendido sequer por aqueles que estavam ao seu lado, já que os interesses em pauta eram tão divergentes. A harmonia das suas lições ia cantando uma sinfonia de esperança nos corações e a música do seu conteúdo lentamente fixava-se na memória dos companheiros de ministério que ainda não se haviam dado conta da magnitude do empreendimento. As revelações faziam-se lentamente e como o suave calor que amadurece os frutos, assim ele necessitava preparar os seres para o entenderem. Desse modo, após o formidando fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes e após orar, interrogou os amigos que estavam ao seu lado sem a presença de estranhos no convívio íntimo. Quem dizem as multidões que eu sou? Tomados de surpresa com o inesperado da interrogação, ele que jamais indagava por conhecer a profundeza dos sentimentos humanos e a época em que estava, responderam-lhe quase em uníssono vários deles. João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas ressuscitados. Houve um silêncio quebrado levemente pelas harmonias ambientais. Após alguns instantes, ele indagou sem rebuços. E vós, quem dizês que eu sou? A pergunta parava no ar quando Simão Pedro, tomado de súbita inspiração, respondeu emocionado. O Messias de Deus. Jesus surgiu nesse ambiente, despertou nas pessoas diversos sentimentos, diversas expectativas. alguns desejavam que ele atendesse às suas necessidades orgânicas, outros que curassem as suas enfermidades, outros que os guiasse para a libertação do julgo romano. Enfim, eram variadíssimas expectativas do povo com relação a Jesus. Mas acontece que a missão de Jesus não era aquela. A missão de Jesus era justamente libertar as pessoas, libertar o homem desde ele mesmo, fazer com que ele saísse daquele estado de inferioridade moral e crescesse em espírito. Mas acontece que Jesus não podia fazer isso de uma forma abrupta. Era necessário que ele fosse transmitindo a sua mensagem aos poucos, como que preparando o terreno para que as pessoas conseguissem absorver a essência da sua mensagem. E foi justamente após o fenômeno da multiplicação de pães e peixes que Jesus resolve perguntar a seus discípulos o que as pessoas diziam sobre ele, quem elas diziam que ele era. E aí alguns discípulos começam a dizer que achavam que ele era Elias, que ele era João Batista, que ele era algum dos profetas de Israel ressuscitado, quando então Jesus chega para eles com a pergunta crucial e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Simão Pedro se antecipa e diz que Jesus, para eles, era o Messias de Deus. Lindo, né? Porque nesse momento nós observamos através de Simão Pedro que eles realmente compreendiam a missão de Jesus, né? Não exatamente a missão, eu diria, mas quem era Jesus em verdade. Jesus, para os seus apóstolos, era o Messias esperado. Era aquele Messias que o povo judeu por tanto tempo havia guardado e que agora estava ali diante deles personificado na figura de Jesus. É verdade, Silvio. Essa sentença, quando o Mestre Amado pergunta, né, para os seus discípulos o que diziam as multidões, né, quem ele era e eles afirmam que ele era João Batista, né, ou um dos profetas do Antigo Testamento, Elias, Jeremias. E na realidade, quando Jesus faz o questionamento para eles e Simão Pedro responde imediatamente, há uma grande satisfação do Mestre que depois vem dizer que para eles não dizerem nada a ninguém. Porque, de fato, Jesus queria que não fosse identificado ele, a sua personagem que ele era, apenas as pessoas comentando, mas as pessoas vivenciando, sabendo exatamente quem ele era. E mesmo nos dias atuais, a gente percebe que o Cristo de Deus ainda é um grande desconhecido da maioria das pessoas. que, embora seja a personagem mais biografada de todos os tempos, ainda continua sendo um grande desconhecido, infelizmente. Para que nós possamos conhecer a essência desse pastor divino, é necessário que nós entendamos as suas orientações. E estas estão no seu Evangelho, na sua boa nova, nas suas orientações que nós devemos entender, interpretar e, principalmente, vivenciar. Cantavam no ar morno da manhã as vibrações da imortalidade e diáfana caravana de espíritos iluminados acompanhava esse momento que ficaria morredouro na orquestração da boa nova. Ainda não passara a estupefação quando ele, com o semblante iluminado, proibiu-os de falar sobre o tema Adindo. O filho do homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e, ao terceiro dia, ressuscitar. Estavam lançados os pilotis do reino de Deus, que o tempo futuro deveria construir. Obra de tal magnitude, no mundo de perversões e conflitos de valores, exigia o sacrifício da própria vida daquele que a iniciasse. O anúncio da paixão e da morte, no entanto, fazia-se precedido pela glória da ressurreição, pelo triunfo do dia sobre a noite, pela fulguração da imortalidade sobre a transitoriedade física. Ademais, a revelação do processo evolutivo era apresentada de maneira sutil, com base na crença dos hebreus, o Golgi, a reencarnação do espírito em novas roupagens terrestres. Era a crença secreta entre os sacerdotes, aquela que se fundamenta no processo de elevação espiritual através das existências sucessivas, como herança natural da longa vivência no Egito com os seus sacerdotes e intérpretes mediúnicos do mais além. Vedada ao homem comum, transpirava em forma de aceitação natural a respeito da volta ao corpo físico, reencarnação, e também mediante o aparecimento após a morte, ressurreição. Jesus divulgava ambas realidades, ensinando que ele ressurgiria dos mortos nas roupagens espirituais, condensadas em admiráveis fenômenos de materialização, o que atestava ao não assentir-se João Batista que morrera fazia pouco, nem Elias ou outro qualquer dos profetas ressuscitados, no caso, ora, reencarnados. A sua encarnação trazia como razão princípua e única ensinar o caminho de autolibertação que o amor iluminado pelo conhecimento proporciona, encorajando os indivíduos ao esforço inadiável pela autoconquista. Espírito de Skol mergulhara nas sombras humanas como estrela de primeira grandeza que vencia a distância imensa do lugar onde irradiava luz e segurança para que todos se resolvessem por acompanhá-lo ao preço do sacrifício e da doação total. Por isso, repetia agora aos discípulos o que anteriormente declarara a Nicodemus em silêncio e descrição, que era necessário nascer de novo. A doutrina dos renascimentos era apresentada como o caminho para a verdade e a vida que ele próprio se fez. Esse é um dos momentos do messianato de Jesus em que o mestre deixa claro um dos postulados da doutrina espírita. Ele fala exatamente, claramente sobre a reencarnação, sobre a doutrina das vidas sucessivas, sobre a necessidade de nascer de novo para que o homem pudesse encontrar o reino dos céus. Como ele havia dito anteriormente para Nicodemus, Jesus agora repetia para seus discípulos sobre a necessidade de nascer de novo. Essa doutrina dos renascimentos que ele apresentava como sendo o verdadeiro caminho que levaria todos os homens à verdade e à vida. a vida abundante e à vida em plenitude. De fato, a encarnação do mestre tinha como única finalidade ensinar o caminho da autolibertação. Ensinar aos homens que eles precisavam burilar os seus espíritos através do autoconhecimento para que dessa forma conseguissem se aprimorar e retornar ao reino dos céus. com a confirmação do mestre amado das vidas sucessivas da lei de causa e efeito ou seja, dos princípios básicos da doutrina espírita Jesus vem nos ratificar que ele é a porta e Kardec é a chave. Jesus é esse timoneiro que está no leme dessa embarcação que é esse mundo e que nos caminha para as nossas verdades e Kardec é a própria embarcação. A partir do momento que nós entendemos todas essas afirmações do mestre amado à luz da doutrina espírita fica muito mais transparente muito mais fácil nós compreendermos porque aqui nós nos encontramos de onde nós viemos para onde nós vamos porque basicamente todos nós estamos aqui para evoluir e a evolução nos pede essencialmente que nós sejamos exatamente cordeiros desse pastor divino para que nós possamos fazer parte imediatamente do seu rebanho que ele nos ampare que ele nos encaminhe e que assim seja. Vamos então concluir a nossa leitura de hoje. O dia avançava e substituindo o perfume das flores que emorcheciam o ar parado aumentando de temperatura impunha necessidade de avançarem margeando os caminhos ásperos nos quais algumas árvores frondosas cicômoros figueiras tamareiras exuberantes ofereciam abrigo do sol e clemente o processo da reencarnação é o único que se coaduna com a justiça de Deus oferecendo a todos as mesmas oportunidades de evolução mediante as quais enriquece os espíritos com as conquistas nobres do pensamento e da emoção depurando-se dos atavismos infelizes que neles predominam como decorrência das experiências primitivas. Graças a essa lei de causa e efeito cada um é responsável pelas ocorrências do seu deambular tendo a liberdade de agir e a responsabilidade pelas consequências da sua escolha o filho do homem porém iria sofrer sem nenhuma necessidade ou impositivo de evolução exclusivamente para dar testemunho de que a dor não tem caráter punitivo mas também funciona nos culpados culpado que ele não era como recurso de autopurificação a sua era portanto uma dadivosa lição de amor e de encorajamento para todos quantos atravessariam os portais da existência planetária tentando a conquista do infinito e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre